Nós queremos imitar Deus e por isso há artistas, pequenos deuses. Estas fotografias são reveladoras de muito do que veria depois verificar-se no cinema que Manoel Oliveira levou a cabo. E, portanto, é para nós uma enorme satisfação poder trazer novamente essas imagens à luz do dia, trazê-las para o presente e podê-las apresentar hoje.